Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo sobre o Dyson Airwrap. Eu recebi como prenda de Natal e já tenho vindo a utilizar há cerca de um mês e meio. E portanto já tenho aqui várias coisas que fui aprendendo ao longo do tempo e também já algumas opiniões, alguns prós e contras. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, vou começar por falar sobre o processo que eu faço e como é que eu tenho vindo a utilizar. Então, eu já vos comentei várias coisas diferentes de mil tutoriais que eu já estive a ver. Portanto, eu vi mesmo muitos tutoriais antes de começar a utilizar o Dyson. E o processo que eu vos vou mostrar é, no fundo, aquilo que eu acho que resultou melhor para mim. Então, vou já começar por dizer que há aqui alguns attachments, alguns acessórios do Dyson que eu acabo por não utilizar muito. Nomeadamente, esta escovinha, há uma que é anti-freeze, que é esta que é que eu acabo por utilizar mais. E depois esta eu acabo por não utilizar tanto. Este acessório aqui também, da escovinha redonda, eu acabo por utilizar mais só quando eu quero dar mais algum volume em algum sítio específico ou dar só assim um toquinho só nas pontinhas. Portanto, acabo por não utilizar assim tanto. E também este attachment, que é para fazer cracóis, mas mais largos, eu também acabo por não utilizar. Ou pelo menos não utilizo-se tão frequentemente. Portanto, no fundo, os acessórios que eu acabo por utilizar mais são estes três. Relativamente àquilo que eu faço, eu utilizo a seguir ao banho um protetor térmico, sempre, quero, utilizo Dyson ou o que quer que seja, utilizo sempre um protetor térmico. E depois coloco um pouquinho de mousse, que até foi uma coisa que eu vi em vários tutoriais, é utilizar mousse para ajudar a agarrar mais o caracol. E outro truque também que eu tenho vindo a utilizar é utilizar o Wow Color Wow, aquele produto que é um produto, no fundo, anti-frize, porque aquilo que eu notei logo nas primeiras utilizações é que o Dyson deixava o cabelo assim um bocado frizado e, portanto, eu tenho utilizado isso ultimamente. E a nível de produtos, antes de começar a utilizar o Dyson, basicamente é isto que eu uso. Depois, aquilo que eu faço é todo o processo de secagem do cabelo e eu utilizo este attachment aqui com a saída de ar para fora e, portanto, tento secar ao máximo todo o cabelo com este acessório. Aquilo que eu tento me focar mais é na raiz do cabelo porque todas as restantes peças que eu depois utilizo, quer esta aqui para alisar, quer esta aqui que faz os caracóis, basicamente estas peças acabam por secar as pontas do cabelo, portanto, e não secam propriamente a raiz, portanto, eu acabo por focar mais na raiz do cabelo com este acessório do secador. E depois, basicamente, alterando aqui a saída de ar para dentro, esta peça faz um efeito anti-freeze, basicamente coloca-se assim na raiz do cabelo até às pontas e tem um efeito anti-freeze. E nota-se mesmo, eu acho que isto é uma das minhas features preferidas do Dyson. Mesmo quando eu utilizo, por exemplo, o Dyson só para secar o cabelo e depois utilizo um babyliss ou uma chapinha, eu utilizo sempre esta feature do Dyson porque é assim a minha preferida, porque eu tenho muitos baby hairs, então isto está em um sujeito. Outra coisa que eu também queria salientar é que eu sinto que o Dyson vai funcionar de forma muito diferente mediante os diferentes tipos de cabelo. Eu pessoalmente tenho um cabelo que é oleoso na raiz e muito seco nas pontas, é um cabelo que é naturalmente encaracolado e é um cabelo que é também naturalmente frisado. Para além disso, eu também tenho alopecia, portanto eu tenho naturalmente um cabelo um pouquinho mais fininho e não tenho muita densidade de cabelo e portanto eu sinto que o Dyson até agarra as ondas que vê no meu cabelo, sendo que isto é o efeito que ele fica depois de eu ter feito as ondas, portanto elas não duram assim muito tempo, mas honestamente o meu cabelo não agarra as ondas com o que quer que seja durante muito tempo. Eu sinto efetivamente que o Dyson agarra as ondas um pouquinho menos do que se calhar a chapinha ou a babyliss, mas o meu cabelo tipicamente é assim, portanto eu sinto que o nosso cabelo não vai funcionar de forma diferente com o Dyson e eu acho que isso é algo que devem ter em consideração, portanto não há milagres, apesar deste produto ser assim bem inovador e tudo mais, eu sinto que ele não consegue mudar o nosso tipo de cabelo, sabem? Mas eu já estou a entrar um bocadinho nos prós e nos contras e eu vou deixar essa parte para o final do vídeo, portanto vou continuar a explicar-vos todo o processo que eu faço então enquanto utilizo o Dyson. Depois de utilizar então este acessório de secar, eu troco e coloco então esta escovinha que ela supostamente alisa o cabelo. No meu cabelo ela não alisa assim totalmente, porque eu tenho cabelo lá está encariculado, então ele fica com muito volume quando eu utilizo isto, mas ele realmente ajuda assim a suavizar um bocadinho o cabelo e a prepará-lo depois para o acessório dos caracóis. E então basicamente eu passo este acessório em todo o cabelo para ajudar também a secar o resto das pontinhas do cabelo e também a dar assim uma alisada e uma suavizada no cabelo. E depois, por último, utilizo então este acessório que é o de fazer caracóis mais fininho. Este aqui mais grosso, eu gosto de utilizar assim um bocadinho quando eu estou a fazer o cabelo lá preguiçosa e então só utilizo literalmente este acessório de secar e depois finalizo quase com o cabelo ainda um pouquinho úmido com este, então fica assim uns jeitos, nem sequer chega a ser isto, fica mesmo só assim uma curvinha. Mas lá está, o meu cabelo acaba por não agarrar muito os caracóis com este acessório. E depois, com este acessório, aquilo que eu gosto de fazer é fazer as ondas para dentro. Eu tentei fazer as ondas para fora, como vejam, praticamente todos os tutoriais, mas eu sinto que de alguma forma não dá tanto volume, agarra menos e portanto sinto que o resultado não fica tão giro. Então aquilo que eu faço é, eu faço as ondas para dentro, basicamente o truque é se vocês estiverem a fazer o lado direito do vosso cabelo, colocam aqui a setinha no lado direito e se estiverem a fazer no lado esquerdo, colocam no lado esquerdo. Basicamente, se vocês quiserem fazer as ondas para fora, é o inverso, ou seja, se estiverem a fazer o lado direito do vosso cabelo, metem a setinha para o lado esquerdo e vice-versa. Aquilo que eu sinto é que, como o Dyson é wrap, ele enrola para dentro, eu sinto que ele me dá mais volume ao cabelo e isso é uma das coisas que eu mais gosto no Dyson é que eu sinto que não há nada que me dê tanto volume como o Dyson. Ainda para mais fazendo as ondas para dentro, porque o meu cabelo, se eu utilizasse, por exemplo, um babyliss ou uma chapinha, o meu cabelo não estava com este volume, estava muito mais lisinho. Outra coisa que eu também tento ter em atenção é fazer o cabelo mecha a mecha, porque eu acho que ajuda muito a secar o cabelo e também a ficarem os caracóis assim um bocadinho mais definidos. E lá está, acabo por dividir o cabelo em secções e fazer cerca de 3 secções mecha a mecha. Por vezes, quando eu quero assim algo bem quase nada na franja, eu utilizo um destes acessórios para fazer aqui a parte da frente do cabelo. E basicamente é este o processo que eu faço. Eu também já experimentei fazer uma coisa que efetivamente resulta para fazer os caracóis agarrarem, os caracóis, neste caso as ondas, agarrarem e durarem mais tempo, é assim que o caracol fica feito pelo Dyson, agarrá-lo com um ganchinho e deixá-lo a secar assim com o ganchinho. E realmente resulta, só que eu acho que é um demasiado demorado e eu não tenho muita paciência sempre que utilizo o Dyson para fazer isso. Então, assim, se eu quiser realmente que o cabelo dure mais e agarre mais as ondas, eu faço esse truque de agarrar o caracol com o gancho. Caso contrário, faço normal, ou seja, deixo o caracol resfriar e depois solto com as mãos no final de fazer, então, todo o cabelo. Ah, e para finalizar, eu também coloco um pouquinho de laca, sendo que eu quando faço com os ganchinhos, quando faço com o caracol com os ganchinhos, eu coloco mais laca e noto que realmente dura mais, mas lá está. Destraga também um bocadinho mais o cabelo, portanto, eu evito ao máximo que coloco mesmo só um pouquinho. E, portanto, é assim que eu utilizo o Dyson. Falemos então agora dos prós e dos contras que eu acho sobre o Dyson. Então, vou começar com os prós e, para mim, um grande pró é que danifica menos o cabelo, porque, basicamente, o Dyson não utiliza tanto o calor, mas sim mais a questão de como o ar flui. E isso é algo que eu acho super importante, principalmente para mim, que tenho um cabelo que descoloro, tenho alopécia, portanto, é algo que eu dou muito valor à questão da saúde do cabelo e, portanto, utilizar algo que danifique menos o meu cabelo, para mim, é um super pró. Outra grande vantagem relativamente ao Dyson, eu sinto que é a quantidade de acessórios que tem, porque eu acho que se adapta muito bem a quem tem um cabelo mais comprido ou um cabelo mais curto. Por exemplo, eu acho que utilizaria muito mais estas que vinha se tivesse, por exemplo, o cabelo curto. Então, por exemplo, se de hoje para amanhã eu decidi cortar o cabelo, acho que é algo que eu vou continuar a utilizar. Outra coisa que eu também acho é que é mais simples de utilizar do que um secador normal ou do que, por exemplo, um babyliss, porque esta parte aqui, que é, no fundo, o Dyson em cima, sem a parte dos acessórios, é muito comprida. Então, é muito fácil de conseguir chegar, por exemplo, aqui à parte de trás do cabelo. Portanto, acho muito prático. É muito fácil de utilizar nesse sentido. E, pessoalmente, esta peça é, sim, super inovadora, na minha opinião. Eu gosto muito de secar o cabelo com este acessório do Dyson. Especialmente a parte do antifreeze. Realmente é algo que eu adoro. E eu tenho o cabelo frisado e eu noto que aqui, onde eu utilizo esta peça, noto que realmente fica bem menos frisado do que quando eu utilizo. E outra grande vantagem é que dá para fazer tudo com o cabelo molhado. Se eu quisesse, eu podia utilizar, por exemplo, esta parte, este acessório de fazer caracóis com o cabelo, assim, totalmente umido. Obviamente que não vai ficar bom e que não vai durar, mas vai-se andar para fazer isso. Portanto, eu acho que é uma grande vantagem. Dá para fazer tudo a partir de cabelo molhado. E, na realidade, só é preciso ter uma coisa. Outro grande pró é a questão do volume. Eu sinto que o Dyson dá muito volume ao cabelo. Quer seja pela questão do secador ou até mesmo, por exemplo, com esta escovinha de alisar. Eu sinto que fico sempre com o cabelo com muito volume. Portanto, é algo que eu adoro. Principalmente porque eu tenho alopecia. Então, tudo o que dê volume e que parecer que eu tenho mais cabelo é algo que eu adoro. E agora vamos falar dos contras. Eu não vou falar da questão do preço porque, obviamente, eu recebi o Dyson como prenda. Portanto, não vou estar a colocar esse fator na equação. Contudo, obviamente que é um produto caro. E, realmente, assim, o único contra que eu tenho mais a dizer é que eu sinto que é muito difícil das ondas agarrarem no cabelo feitas com estes acessórios de encaracuar. Portanto, como podem ver, eu fiz todo o processo que eu vos mostrei. E, na altura, eu estava com ondas e depois, basicamente, o cabelo, com o peso e tudo mais e com o mexer no cabelo, ele vai caindo e, portanto, vai ficando só assim com os reitinhos e perde as ondas. Contudo, eu acho que isso está intimamente ligado ao facto do Dyson não utilizar muito calor. Porque, realmente, eu só consigo fixar as ondas quando eu utilizo, por exemplo, a chapinha a 200 graus. E, então, isso danifica o cabelo. Quase que acaba por ser incompatível com o facto de não danificar o cabelo, sabem? Então, esse é só assim o único ponto que eu realmente tenho que acho que podia ser melhor. Contudo, também pode ser porque eu não estou a utilizar algum produto super indicado que realmente faz com que o Dyson agarre super bem as ondas. Portanto, se vocês souberem assim de um produto milagroso que faz com que o Dyson realmente agarre as ondas e que não fique assim só jeitinhos, deixem lá embaixo nos comentários que eu quero saber. E, portanto, esta é a minha opinião sobre o Dyson. Eu tenho utilizado diariamente. É assim, a parte do secador, para mim, é o melhor secador que eu já tive e eu acho que, realmente, é algo muito prático. De vez em quando, continuo a utilizar o meu Babyliss para fazer ondas e a minha Steam Pod para esticar o cabelo. Porque, realmente, quando eu quero um cabelo assim, bem mais liso, sem volume, claramente a Steam Pod é aquilo que eu acabo por optar. E, portanto, foi tudo para o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem lá embaixo para o comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós, nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.